Live Mundial FM Antes de começar o programa de hoje, queria saudar todas as almas que honram a condição feminina. Então, várias almas no mundo honrando a condição feminina. Essa é uma forma espiritualista de saudar, né? Porque nós sabemos que o espírito pode ocupar corpos masculinos ou femininos de uma encarnação para outra. E agora, aquelas que honram a condição feminina, essas almas, não só em papéis de mãe ou de companheiras, mas também em todas as profissões de nossa sociedade, fazendo com esmero o papel de médica, de policial, de astronauta, de professora. E também de conselheira. E essa condição feminina, que é uma energia cósmica, que também se espalha no reino vegetal ou no reino animal, ela tem o seu florescimento, o seu esplendor na condição humana, de uma forma que, quando as pessoas reúnem virtudes, várias virtudes, e essas virtudes, então, exalam em suas auras. Fica aqui uma forma diferente de saudar o tradicional dia da mulher, que cada vez mais ocupam os seus lugares. Se você vai numa faculdade de medicina, você vê mais mulheres do que homens. Mesmo nos estudos do autoesoterismo, tem mais mulheres do que homens. Isso é muito bom. Então, claro que elas precisam ser, de forma justa, remuneradas à altura do trabalho que fazem, e, principalmente, serem respeitadas de todas as maneiras. Feita essa saudação, eu quero aproveitar para fazer um convite para vocês, assistir uma aula gratuita, no dia 11 de março, de Geometria Sagrada. Aula gratuita, no dia 11 de março, é uma quinta-feira, às 20 horas, de Geometria Sagrada, que você poderá assistir pelo YouTube, pelo Instagram. Você acessa www.vanderleipaes.com.br Traço aula gratuita, www.vanderleipaes.com.br Aula gratuita, para você assistir essa aula no dia 11 de março, quinta-feira, às 20 horas. E o tema é Geometria Sagrada. Fica aqui, então, o convite a todos vocês. E, daqui a pouco, eu farei um outro convite para o dia 20 de março. Mas, o meu tema, hoje, é insistir no que foi falado no nosso programa Próximo Passado, que é o seu investimento no melhor plano de saúde para a sua vida. Quando nós falamos em plano de saúde, não é só aquele plano de saúde que te cobre o melhor hospital, que te dá direito à cirurgia, que te dá direito a fazer exames laboratoriais, que te dá direito a consultas. Este plano é importante também, que você tenha, de alguma forma. Porém, o principal, o primeiro e principal plano de saúde é você constantemente trabalhar a sua vida cotidiana para que ela seja saudável. Então, insisto, numa alimentação saudável, num bom sono, numa ginástica com uma certa frequência, porém, moderada. Tudo isto ajuda no corpo físico para que ele tenha uma boa saúde, mas também impugnar para sentimentos e pensamentos salutares. Este é um plano de saúde que você renova todos os dias. Todos os dias você está renovando o seu plano de saúde e remodelando os seus hábitos diários. Sou Vanderlei Paz, você ouve aqui pela Vibe Mundial, o programa Nas Trilhas da Sabedoria. E agora, o segundo convite para vocês, que é convidá-los para o dia 20, 20 de março, é um sábado, às 20 horas, para participar da cerimônia de Ano Novo Astrológico e também da entrada do outono. Então, veja bem, não é presencial como sempre foi feito, exatamente de ir respeitando as normas aí, né, salutares e necessárias nessa fase aí. Porém, você pode participar de forma online e basta que você ligue para os telefones que vou te passar daqui a pouco para se informar como fazer isso. 20 de março, cai num sábado, às 20 horas. A cerimônia terá cantos, danças, mantras, ensinamentos esotéricos e, simbolicamente, nós vamos estar degustando uma árvore. Como é que é isso? A gente não vai trazer uma árvore para dentro da casa e comer a árvore. Não é isso. simbolicamente você tem raízes, caule, folhas, flores e frutos e sementes representadas ali na sua frente num pires, num prato. Então, raízes ou tubérculos que vêm do fundo da terra. Então, beterraba, cenoura, enfim, mandioca, enfim, coisas que vêm do fundo da terra. A alícia tem também caules, ou que represente o caule, como, por exemplo, palmitos, palmito, talos, folhas, flores, frutos e sementes. Veja, raízes representam os nossos antepassados, nossas raízes, seculares, milenares, e também a representação do planeta Saturno. A verticalização, que é o caule, simboliza Marte. Então, o homem já mais evoluído, abrindo a sua mente para a sua realidade. Então, essa verticalização. Depois, vem as folhas, simbolizada pelas palmas em nossas mãos. Temos também as flores, representadas pelos nossos chakras. Os frutos, nossas glândulas endócrinas, os frutos, sementes, o espermatozoide, que fecunda os óvulos, é a representação da semente, assim como a polinização, também se representam as sementes. Então, a árvore está lá representada numa certa degustação que nós faremos simbolicamente. Se você vai ter dificuldade de ter esse platinho com essas coisas, não faz mal. Nós faremos simbolicamente. Então, o degustar da energia, da raiz, da caule, folhas, flores, frutos e sementes, explicando essa energia, intervalando isso com mantras, cânticos e ensinamentos, porque aí você, saudando aí o equinócio de outono, você estará trazendo vibrações bem-fazejas de proteção para você em todos os sentidos. E mesmo numa fase difícil como essa, para que você seja coberto de uma energia de prosperidade, mesmo nessa fase difícil, porque para a energia criadora de mundos, nada é impossível, principalmente quando você faz uma boa conexão. Sou Vanderlei Paz, você ouve aqui pela Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida, o programa Nas Trilhas da Sabedoria. Falando um pouco agora sobre geometria sagrada. A geometria sagrada, ela está presente em todas as partes, no reino vegetal, nas frutas, no crescimento de uma árvore, se você pega uma maçã, corta ela, no sentido horizontal dela, você tem lá uma estrelinha de cinco pontas dentro da maçã. Ela representa a flor da maçã. E quanto mais perfeita for essa estrelinha, menos agrotóxico tem aquela maçã. Então, está lá o pentagrama dentro da maçã. Você vai encontrar também nas plantas, principalmente aquelas que vão crescendo em volta de uma árvore, a espiral. Muitas vezes uma árvore tem, a maioria das vezes, a copa mais larga, aliás, a copa não, o contrário, a base mais larga, e vai afunilando na medida que cresce, a quantidade de folhas e tudo mais. Então, obedecendo ao chamado número áureo ou a sessão Fibonacci. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM M.E. M.E. M.E.